Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, Dilma Rousseff está com 75 anos e é formada em economia. Durante a ditadura militar, integrou organizações de esquerda clandestinas, foi presa e torturada. No Rio Grande do Sul, ajudou a fundar o Partido Democrático Trabalhista, PDT. Filiou-se ao PT em 2001. Nos governos Lula, foi ministra de Minas e Energia e chefe da Casa Civil. Nesta função, assumiu a gerência do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, um dos carros-chefe do governo. Foi apelidada por Lula de mãe do PAC. Em 2010, foi eleita presidente e, em 2014, foi reeleita. Em 2016, foi alvo de processo de impeachment e teve o mandato cassado. Em 2018, disputou uma vaga no Senado por Minas Gerais, mas não se elegeu.